Pronto. O que estudar para o processo seletivo da Altera e Oceano. Pronto. Número 1. A empresa. Se você for para esse processo seletivo sem estudar a empresa, você já entrou perdido. Entendeu? Se você entrar nesse processo seletivo sem conhecer a empresa, você está perdido. E aí, como eu faço para ajudar a empresa? Quem está no YouTube aqui vai ver melhor. Eu vou pegar e fazer isso aqui. Eu vou entrar no Google e Altera e Oceano. Pronto. Cadê? Está aqui. Ah, não. Esse aqui é o site da Gup. Altera e Oceano está no site da Oceano mesmo, né? Atuação, FPSO, produção offshore. Produção offshore. A Altera e Oceano atua com o quê? Afretamento e operação de unidades flutuantes de produção. A operação de plataformas. E aí, pessoal, quem vai ler é você. Tá? Eu não vou ler por você. Aí está aqui. Atuamos em parceria com a Altera por meio da Join Vector e Atero Oceano, as principais unidades. É isso que você precisa estudar. Que ela possui um FPSO chamado Pioneiro de Libra, que entrou aí para essa 2017. Tem a cidade de Itajaí, que tem a produção, a capacidade de 80 mil barris de petróleo por dia. Uma parte da cidade de reinjeção de gás de 2 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Profundidade 270 metros. Ó. Só que aí, pessoal, tem um ponto interessantíssimo que não está aqui, tá? Que está onde? Está no... Deixa eu abrir aqui. LinkedIn. Eu vou abrir aqui o LinkedIn, porque tem informação importantíssima aqui, ó. Opa, eu já estou escando LinkedIn. Aqui, Altera Ocean. A Altera Ocean, ela pegou um contrato de... Ela está assumindo a operação de duas unidades da 3R. Está aqui, ó. Publicações. Aqui fala o programa trainee. E aqui, ó. Olha aqui, ó. Notícia. Você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, você certamente vai trabalhar nesse contratinho aqui, que eu estou passando aqui na sua tela. Que é o início da operação do projeto Papa Terra. Esse projeto Papa Terra é um projeto na qual a Altera Ocean assumiu a operação das unidades P61 e P60, que agora é chamada de 3R2 e 3R3, mas é a antiga P61 e P60. Então, se você não conhece nada desse projeto, você já entra perdido. Ah, Matheus, mas eu não tenho informação sobre P61 e P60. Tem sim. Você que não procurou ainda. Porque se eu vier aqui no YouTube... Olha só, pessoal. O que eu estou fazendo com vocês aqui é muito beabá, tá? Porque isso aqui eu assino mais na mentoria. Eu venho aqui, ó, e boto aqui, ó, P60. Vamos lá. Ah, é mais fácil, então vamos lá. FPSOP-60. Vamos ver aqui, P61. Tem informação, que eu tenho quase certeza que tem. P63. Eu acho que a P63 é igual. Não tenho 100% de certeza, mas... Aqui, ó, filme Papa Terra. Pronto. Ó. É só assistir isso aqui, ó. Ih, caramba, ficou grande. Pera aí. Ó. Porque esse projeto é no projeto da Petrobras. Projetos aos buentos, produção, Papa Terra. É isso aqui que você vai assistir, cara. É isso aqui. Eu não vou ficar passando isso pra vocês, tá? Mas é basicamente isso. Então, você vai estudar aqui, ó. A empresa. O que você vai estudar da empresa? Visão, missão, valores, projetos, pessoas. Ai, Matheus, pessoas? Como assim? Networking. Se conectar com as pessoas que estão aonde você quer estar. Operadores de produção. Supervisores. Cearô. RH, talvez. Não sei se vai te responder, mas tomara que responda. RH. É isso. Ah, Matheus, eu preciso te dar equipamento? Talvez. Porque lembra que no processo seletivo. Deixa eu ver, tá aberto ainda aqui. Uma das etapas é a entrevista com a liderança. Nessa entrevista, o cara vai chegar, sentar na cadeira e falar assim. Opa, tudo bem, Rogério? Certinho. Então, cara, me fala um pouquinho ainda da sua experiência profissional. E aí, nesse momento, você vai pegar e falar. Olha, eu já trabalho. Aí, o pessoal, quem é da mentoria sabe. A Daphne tá aqui, tá? A Daphne passou um exercício pra gente de como se descrever, sabe? É o famoso Introducing Yourself. Fale um pouco sobre você. E aí, nesse momento, você precisa ter uma sequência lógica. Falar da onde você começou, aonde você tá e pra onde você está indo. Então, você vai lá, o Rogério, ah, meu nome é Rogério, eu tenho X anos de idade, sou formado em... E possuo experiência em XYZ. Na qual, eu tô aqui agora, junto com vocês, buscando essa oportunidade como operador de produção trainee. Porque é uma área que eu tô buscando há muito tempo e tô vendo na Alter Ocean. A possibilidade de não só realizar um sonho pessoal, mas também uma realização profissional, visto que a Alter Ocean é uma empresa que... Isso em dois minutos no março, tá, pessoal? É a empresa que tá com o projeto pioneiro de Libra, tem o Cidade de Itajaí. E agora, com a aquisição da operação de dois projetos pra 3R Petróleo, 3R2, 3R3, vai demandar muita mão de obra. E eu quero... Aí você vai finalizar... Deixa eu abrir de novo aqui. Eu te falo... Eu quero... Você vai finalizar esse Introducing Yourself com essa frase aqui, ó. Cadê, ó? Altera... Cara, eu achei massa aquela frase pra finalizar, tá? Pera aí, hein? Altera e Ocean. Você vai finalizar a sua fala com essa frase aqui, ó. Pra você arregaçar, tá? Isso aqui é pra você arrebentar. Gup, ó. Você vai finalizar com essa frase aqui, ó. Deixa eu abrir o programa de Teleção Treininho. Ó. Aí você vai falar lá, 3R Petróleo, tudo direitinho. E eu quero... É... Eu quero muito somar a minha força com a... Eu quero muito somar a minha energia ao negócio da Alter Ocean e fazer parte dessa transformação. Trajetória de sucesso. Caso fique algum ponto que eu não mencionei que você queira mais esclarecimento, eu tô aqui à disposição pra estar trocando essa ideia com vocês. Acabou. A partir daqui, tudo que ele te perguntar foi baseado no que você falou. Ou seja, se você tem pontos fortes que você quer que ele pergunte, mencione. Ah, Matheus. Ó, o Rogério. Trabalho há 10 anos na área de manutenção e equipamentos hidráulicos e pneumáticos. Equipamento hidráulico que você pode trabalhar como operador de produção? Deixa eu pensar. Você vai trabalhar mais com equipamento. Não é com muita manutenção. Mas se você conhece de... Vamos falar de equipamentão aqui. Vamos lá. Equipamentos. Aí, vamos lá. Válvulas industriais. Aí vocês vão estudar, tá gente? Vou ficar mencionando o tipo de válvula que não. Compressores. Atuadores. Bombas. Tipos de bombas. Aí esse aqui, pessoal. É tipo de bomba, tá? Importantíssimo, tá? Processo. Separação de... Opa. Separação de gás. Água. Óleo. Tratamento de água produzida. Tratamento. Ó. Tratamento de água de... Opa. Injeção. Que é... Químicos. Os químicos que são injetados nos poços. Isso daqui... Isso daqui... São... É... Vamos assim dizer. São... Extras. Que se você souber... Você vai... Se parecer... Mais... Com... Um operador de produção do que com um trainee. Ah... Ponto importante, tá? Estudar... Aí aqui... É a parte... Vamos lá. Emocional. Você precisa estudar seu emocional. Emocional. Eu vou... Ah, vou pegar a frase... Você vai conseguir copiar essa frase da Tafne? Vou copiar. Emocional. Matheus... Avisa pra não apelar pro emocional. Pra sim exaltar o diferencial. Eu vou deixar essa frase aqui. Porque essa... Quem falou essa frase aqui... Foi quem recrutou uma pá de gente agora... Pro FPSO Nanari. Da Winston. Tá? Ou seja... Ela viu isso. Ela viu isso... Nos processos seletivos. E tá dando dica pra você. Você que tá aqui. Eu não errar. Pra você que tá aqui. No Instagram. Não errar. Beleza? Eu acredito. Ah, e aqui também. A gente pode botar aqui. Controlar. Eu falei isso na última live, tá pessoal? Se você quer na última live... Na live 11. Que eu falei como conquistar uma vaga de emprego 2023. Assiste ela. Talvez até antes de você se cadastrar aqui. Porque vai ser muito importante. Ó. Controlar a ansiedade. Ansiedade. Opa. Ansiedade. De ser otimista e grato ao final da entrevista. Matheus. E se me perguntarem assim. Você tem alguma dúvida? Tenho. Tenho uma dúvida. O que que eu falo, Matheus? Aí, essa daqui eu vou passar só pra quem é lá da mentoria, tá? Essa aqui eu vou... Essa aqui a live já tá ficando grande. Eu vou passar pro pessoal lá da mentoria. Depois que nós temos encontro mensalmente. E aí eu vou tentar fazer um encontro antes do dia 11. Pra gente trocar essa ideia aí. Ou pra quem passar pra entrevista também. A gente vai fazer isso. Tá? Tchau.